Graça e paz! Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a queda da Torre de Siloé. Mas antes de começarmos o vídeo, gostaríamos de te agradecer pela sua audiência aqui no canal. Após um forte tremor, a Torre de Siloé começa a desmoronar e todos se desesperam. Goy olha para o alto impressionado, e vê as pedras caírem. Na confusão, Kézia é derrubada pelas pessoas que correm sem direção. Desesperado, Goy tenta salvar Kézia, e acaba sendo atingido por uma enorme pedra. Sem conseguir escapar, Goy acabará morrendo e será levado pelo anjo Gabriel. Segundo a Bíblia, a Torre de Siloé era uma antiga torre no sul de Jerusalém, que caiu durante a época de Jesus, matando 18 pessoas. Os judeus vão a Jesus contar dos galileus aos quais Pilatos teria mandado matar enquanto ofereciam sacrifícios a Deus. A intenção deles é maliciosa, e Jesus percebe isso. Os habitantes da Judéia não toleravam os da Galiléia e os consideravam inferiores. O comentário de Natanael, descrito no Evangelho de João sobre Nazaré, cidade da Galiléia, revela a opinião comum na Judéia, quando Felipe avisou Natanael que tinha encontrado Jesus de Nazaré. Sua reação foi, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? O capítulo 13 do Evangelho de Lucas revela, o orgulho individual e nacional do povo. Se você for um dos que acham, que quando algo vai mal alguém, isso é porque a pessoa fez algo de errado, então o que Jesus diz, serve para você e para mim também. Pois não existe um ser humano que não goste de apontar o dedo para as falhas dos outros. Esta informação bíblica, é do tipo que passa despercebida porque em geral, passamos por cima destas coisas e ficamos apenas por conta daquilo que consideramos mais espirituais segundo nossa avaliação que nos traria maior edificação. Jesus não se limita a comentar o caso dos galileus, mas acrescenta outro também trágico. O desmoronamento de uma torre em Siloé que causou a morte de 18 pessoas. Aquele que sonda os corações certamente sabe o que se passa no interior daqueles judeus orgulhosos de seu território. E por isso mostra que os habitantes da Galiléia eram tão pecadores quanto os da Judéia. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem morrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ao invés de pensarem na crueldade de Pilatos, provavelmente eles estavam levantando suspeitas sobre a conduta íntima das vítimas. O judaísmo na época, era um sistema religioso de causa e efeito, bênção e prosperidade eram prometidas como recompensa para a obediência, enquanto para os desobedientes sobravam as adversidades, doenças e morte. Mas Jesus ensina algo que vai muito além do pensamento judeu, aos olhos de Deus, todos absolutamente todos são igualmente culpados e merecem morrer, a menos que se arrependam. A carta aos romanos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Você já se enxergou nesse todos? Ou será que você é como os da Judéia que se achavam menos culpados que os da Galiléia? Até aqui nos ajudou o Senhor, obrigado por sua audiência em nosso canal, seja um colaborador e colabore com o crescimento do canal, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho